Olá a todos, espero que esteja tudo bem com vocês e também com a vossa família e já agora Feliz Natal. Bem, aqui comigo tenho periféricos ou acessórios da marca Sharkoon que podem perfeitamente complementar o vosso setup. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal da PC Diga, eu sou o Bruno, deem lá pessoal. Bem, malta, antes de começarmos, um gigante obrigado à Sharkoon por nos terem enviado todos estes acessórios e periféricos para vos poder mostrar, usar e abusar sem qualquer tipo de preocupação. Bem, começando aqui, já tirei da caixa, o suporte de pulso WR-10. Será um acessório ideal para quem está muitas, mas muitas horas a jogar ou a trabalhar. Um suporte de pulso super suave com memo e fome. Muito agradável de nos apoiarmos e podermos teclar à vontade. E ele possui um tamanho superior, por exemplo, aqui ao S-GK4. Porém, quem não gosta de ver algo não simétrico, é uma questão apenas de verem as suas medidas e adaptarem ou não ao vosso teclado. Uma vez mais, apesar disto ser da marca Sharkoon, funciona claramente em qualquer teclado e não tem que ser até para teclados. Se necessitam na vossa área de trabalho de algo para suportar os vossos pulsos, tem aqui uma excelente solução. Portanto, este aqui foi o WR-10. Vamos colocar aqui de parte. Aqui um acessório que muita gente não liga a isto. É um suporte para o nosso headset. Mas este suporte aqui, que é o X-Rest Pro. Além de suporte de headset, é também um bungee para o nosso rato. E perguntam vocês o que é um bungee. Um bungee é nada mais nada menos que uma pequena forma de soltarmos o fio do nosso rato, colocá-lo num ponto mais alto e dá-nos a sensação que temos um rato sem fios. E evita também a pressão no próprio cabo e podem, para jogadores de chuta, por exemplo, podem navegar à vontade com o vosso rato pelo vosso teclado, sem que sintam aquele puxão no próprio fio. Ok, malta? Ok? Devidamente, sem bolado. Ok. O peso pode ser o ideal para aguentar com os puxões do nosso cabo do rato. Isto porque ele tem aqui duas funcionalidades. Uma delas, claramente, suportar um headset, para quando nós estarmos a jogar eu poder estar devidamente arrumado na nossa secretária. Ou então colocarmos o fio do nosso rato, desta forma. Portanto, eu passo aqui no centro. Deixamos o cabo necessário para podermos jogar à vontade. Prendemos também aqui na parte de baixo. Ok? E desta forma podemos jogar à vontade sem sentirmos o puxão do nosso rato. Pode ser uma ferramenta que não seja das mais solicitadas neste mercado periféricos de videojogos, mas ficam-me bastante enganados porque, a partir do momento que temos este tipo de periféricos em stock, eles voam. Este aqui é algo diferente. Não possui um tamanho tão pequeno como a maioria dos bungees, mas temos esta funcionalidade extra de também podermos colocar o nosso headset e arrumarmos tudo bem direitinho no nosso setup, na nossa secretária. No seguida vamos a passar para os headsets. Neste caso, os SG-H30, um headset com RGB e ligação USB para som virtual 7.1. Vamos lá, pessoal. Bem, malta, já retirei aqui da caixa os SG-H30 da Sharkoon, um headset com um preço bastante, bastante atrativo, com uma boa qualidade de áudio, super leves e robustos. Temos iluminação RGB nas laterais de cada uma das colunas e do lado esquerdo apenas dois botões, algo super simples. Portanto, um botão para mutarmos o nosso microfone e aumentarmos e diminuirmos o volume do mesmo. A nível de qualidade do microfone. Vamos lá fazer aqui um rápido teste. Sharkoon Headset SG-H30 é esta a qualidade do seu microfone. A conexão deste headset é via USB, portanto, é esperada uma melhor qualidade de gravação. Se estou a utilizar o software Audacity com o volume do microfone a 70%. Portanto, é esta a qualidade do headset da Sharkoon, o SG-H30. E para terminarmos, que tal este rato Lite 2 200? Um dos periféricos com maior sucesso parte da Sharkoon e dos melhores ratos que já temos neste momento no mercado. Super leve, com apenas 62 gramas, é verdade, ou até o máximo de 65 gramas. Já vimos como e porquê. E temos disponível em duas cores, cor preta e cor branca. Vamos a retirar da caixa aqui a versão branca e ver que outras ordens é que estão aqui dentro. Bora lá, pessoal. E aqui está ele, o Lite 2 200, nesta nova cor, lindíssima, cor branca. O seu cabo acompanha a mesma cor. Não é assim algo tão normal quanto isso. Bem, temos então aqui um rato com dois botões normais na sua lateral, com um clique muito satisfatório. O seu body, o seu corpo, é totalmente perfurado. Porém, relativamente, é isto mesmo. Eu disse que ele tem um peso de 62 gramas. Podemos trocar esta parte superior e trocar por uma superfície plana, sem a perfuração, que nos dá não só um novo look ao nosso rato, como também um novo grip. Portanto, consoante o utilizador, poderá ser mais ou menos confortável, consoante cada uma destas pequenas faces que podemos colocar no nosso rato. Temos RGB na parte inferior, na nossa scroll wheel. Ela possui uma pequena proteção de borracha nas suas laterais. Temos switches de Omron e temos, acima de tudo, aqui um sensor espetacular. O PWM da PixArt, o 3389, um dos melhores sensores no mercado. E tendo em conta o preço que a Charcon pede por este rato, não há aqui muito como errar. Disponível na cor preta ou na cor branca, é uma fantástica arma para terem no vosso arsenal de periféricos do vosso setup. Terminamos assim mais um vídeo aqui no canal. Foi um pequeno showcase de produtos da marca Charcon e também algumas ideias de prendas de última hora. Muito obrigado por estares desse lado. Como sempre, vou pedir para deixar o teu nome gosto ou então não gosto. Partilha, participa e como habitual, veamos no próximo sal. Até lá e fiquem bem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.